Olá gente! Tudo bom com vocês? Acabei de perceber que as gavetas tem uma paisagem desenhada delas. Hoje eu não vou falar. É pra enganar trouxa, achar que é... Você já falou. A partir daqui 10 segundos eu não vou falar mais. 10. Quer ver que o Joguinho esqueceu todos os controles? E o Joguinho vai perder a luta de novo? Vamos apostar. Quer apostar? Aposto que a gente vai ver o Vingadores na estreia. A gente tá no Capitão 3 ainda. Ah, não tem muitos. Parece que foi tipo uma eternidade já. Não tem muitos Capitões. Por que parece que a gente já gravou isso umas 10 vezes já? Não. Socorro. Eu acho que é porque é com o Joguinho. Socorro. Eita! Olha as menininhas que a gente mudou de roupa. Esqueci de falar. Elas são nadadoras. Profissionais. Tirando a... a Emo ali do lado. Vai, vai. Quem era a Emo? Quem é a Emo? Quem é a Emo? Quem é a Emo? É a... da Direita ali? Militar. É. Nós... não sei o que que é isso. Fizemos nossa vingança na Academia Nacional de Hanzo. Qual a próxima coisa? Nós conseguimos uma resposta da Mestre Suzune? Ainda não. Esses renegados. Onde eles podem estar se escondendo? É. É o Robby. O Miyabe. O que? O que é tão divertido? Qual o problema, Miyabe? Ah, isso é bom. Esse desafio acabou de chegar da... da Escola Gessen. Quem é que tá falando? É a Doidona? Não. É sim. É a Doidona, não é? Ou é a... ou é a Tenten? É a Tenten? Tenten. É a menina de cabelo marrom. É, de cabelo marrom. Aparentemente eles querem uma... Battle Royale de Shinobis. Battle Royale! Aê! É o que tá na moda! Para de pular minha fala, seu desgraçado. Então o que nós vamos fazer? O que nós sempre fazemos. Vamos destruir qualquer um que venha na nossa frente. E isso é para a... esse é o caminho do Rebejo. Deixa baixar o microfone aqui. Tá bom. Vamos esfregar o chão com eles. Agora, claro. Vocês duas vão... vão participar disso também. Ah... Para de pular minha fala, seu maldito! Que que é qualbis? Ah, sei lá, picuinha. Picuinha! O que você acha que você está falando? Com o que você acha que eu está falando? Ei, nós cortamos tantos os laços que eu botei pão atrás. Não tem nada com se preocupar. Isso é verdade? Saudades. O que? O que? O que? Para com isso! Até a hell que está fazendo? Esse cheiro parece que significa... Vamos lá! Os Shinobu Jigesen estão esperando por nós. É o que elas ignoraram. Posso te perguntar uma coisa, Murasaki? O que é? O que você cheirou exatamente? O que é que você descobriu? Não é nada. Você tem certeza? Tá bom então. Eu vou lutar pela irmã. Qual é o problema dessa garota? Você viu? A gente já pode fazer aula de teatro aqui, você viu? Eu já posso fazer o monólogo. Você fez quatro... É, eu posso fazer o monólogo já. Bom, aqui estamos. Com quem vamos lutar? Eita coisa bonita essa... Olha lá, olha lá. O que é? O que? O que? O que é? Fala logo, Joggy! Por que você não tá falando, pô? Entre todas, Chikis é você? Ainda tá com esse fetiche de máscaras, hein? Eu não tô inventando a fala. Trai duro. É, não trai ninguém. Eu só decidi sair. Esse chapéuzinho dela. É, entendi. Joggy, se vocês vão falar, a gente não sabe, Joggy. Que esse era um tanto amigável demais. A Riona e eu não... Não tínhamos o que nós queríamos. Joggy era minha presa. Como você se atreve? Tipo aquele... Tipo aquele... Aquela raça de boi lá. Joggy. Ok! Primeiramente, quando você fala com... Falar com alguém, tira a máscara, tá bom? É rude deixar ela aí. Eu não tente ficar resbongando desse jeito. Eu não consigo entender o que você tá falando. Tábua. Chamo de tábua, menina. 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 Pega. Pega o silicone. O... 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 Que? Só até é a minha. Tábua. O... Que? Espera um segundo. Ah, não. Aí não pode. Você tá falando comigo? Eu ouvi certo! Meu dedo torto. Você, Nyobi. Você é uma tábua. Eita! Vai puxar o cabelo da outra agora. Eles... Deveriam... Eles são supostamente pra ser assim. Eu sou uma sniper. Eu não posso ter... Essas coisas que ficam no meu caminho. Delas coisas. Que desculpa o pacote. Chega! Você me deixou... Pé da vida pela última vez. Eu vou acabar com essa máscara e vou arrancar ela da sua cara. Enfim... Não! Há... A menina é um mestre dos níveis. Não sei se quando eu falo com a mão na boca, assim, dá para o hospital me perguntar. Eu queria imitar a máscara. Vai de acordo com essa menininha, não dá para ouvir nada. Você anda frente. E tem uma missão, vai. Pare de ensinar elas, maninha. É, contorbe as minhas coisas. E o Rio? Por que o Rio está fazendo esse joguinho? O Rio só quer? Calé, calé. Calé, seu fomeiro. Calé, calé. Aí, gente, quem está aqui vem a gente vai assistir Vingadores. Na estreia, ainda possível. Você viu só? A gente é muito fã. Vai todo mundo aqui vestido de algum super-herói da Marvel. Do Na estreia. Será que vai ter gente assim? Eu vou vestido de... A gente vai vestido de... Vai vestido de... Vai vestido de... Feitice... Vai vestido de Hulk, porque é só tirar minha camiseta. Você já é verde, né? É, eu sou verde. Pô, e aí vai ficar... É só tipo espírito, assim. Vai ficar namorando a... Parede? Vai ficar namorando até quase tudo isso. Desse cara. Ele não gosta dessas coisas que estão aparecendo ainda. Ele não gosta. Ele não pode comprovar, não pode falar pra comprovar. Ah, não tá falando. Não tá falando que comprova, então. Ele gosta de meninos. Você gosta de menino ou menina? É menino, então. Você não falou, é menino. É a resposta padrão, né? É. É a resposta padrão. É tipo aqueles videogames que... Tipo Zelda, assim. Tem a coruja te deu uma explicação de... Trinta caixas de texto. Ela fala, você quer que eu repita tudo de novo? E o padrão é assim. Aí você clica de novo e você sim, sem querer. Falava em Zelda e moda assim. Ixi, demoninho. Ixi, demoninho. Você prometeu que vai zerar todos os Zelda. É verdade. Inclusive o Zelda 2, hein? Eu escutei. Você vai falar que não? Não. Não falou, então não. Então vai ser. Johnny, eu não sei o que que deu pra ele... Posso te estuprar hoje? Posso te estuprar hoje, menino? Ah, não falou nada? Vai ser então. Ele cala com o Sent. É verdade. E ou você vai sentir, hein? Vai sentir, Johnny. Amanhã vai estar de caderno de roda, menino. Você que pediu? Falou nada pra... Não falou não? Não falou não? Não falou não? Então é assim, né? Pra mim não tem meio termo. Pra mim não tem tipo... Ah, só metadinha. Só colocar metadinha. Pra mim não tem isso. Não, não, não. Eu sou mal, então. O que que eu falei? Vocês tem mente suja aí? Eu só falei metadinha da resposta. O que eu vou fazer? Ei, ei Daniel. Como tu tá a sua faculdade de videogames aí? De jogar videogame também? Tá aprendendo a jogar videogame lá? O que ele está? Eu tava precisando. Mostrar, filho. X1, não. X1, não. Seren Kagura. De verdade. Faz um X1 com o joguinho. Tá precisando, hein? X1 no Seren Kagura de verdade. Eita, elas vão tartaruga? Que isso? A gente vai lutar até as nossas roupas rasgar. Só tá na vida real. Seguindo a tartaruga aí. Elas são meio chatas, gente. Porque elas ficam se defendendo. Ao invés de então. O jeito que você tá controlando a câmera não incomoda de forma. Eu preciso deixar a câmera virtual. Pra ver de cima. Assim parece que vê menos coisa. Não tantos. Não tantos. Você já quer ver ali embaixo da saia, né? Está atrás, menino. Será que o Dioguinho vai vencer de primeira? Não. Não. Ele vai vencer porque essa garota tem aquele queijo lá que eu falei. Queijo? É. Que queijo? É. 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 Esse é o queijo. Lembra? Que queijo? Porque quando você faz essas coisas aqui, ó. É chamado de queijo em inglês. Mas já você vai precisar não. Seninha mostrou suas verdadeiras habilidades. Já está vestida de... de menininha que cuida das ovelhas. Você! Vai virar o demônio agora. Demônio! Que legal essa outra arma dela, né? Tem uma sangue de uns mendigos ali. Alelu de o ricochete! Aprelu de o ricochete! Já lembrando que elas são todas... O que? Dá pra ver a cana. Fica parado assim... Ela está chegando assim... Fica parado... O Robin, estou de nível. O menino é um mestre. Ele é um sniper. Ele sempre espera ele chegando. É isso? É isso. Sim! Não é? Não é? Não é? Não é? Ela não tira muito, né? Ela tira muito, né? Não é nível 100. Relu de o ricochete! Eita, tira pra caramba nela! O Jogi ta fazendo um especial só pra martelo Mino 8, 8 Só pra ficar peladona Noob Ele ta no nível 20 já o Jogi De onde apareceu esse bicho? Outro bicho Ta comendo Ta comendo Ta comendo Toma isso O Jogi O Jogi O Jogi Ele ta fazendo umas coisas com a sua mão O Jogi O Jogi O Jogi O O Companheiros e companheiras O Jogi A próxima eu vou fazer uma pausa O Jogi 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 E você usou um especial errado Caboo O Jogi Ai, 36 Um especial 3 Se você não tivesse no nível cinquenta, você teria morrido. Fugiu, meu. Ai, 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 ai. Bota a nossa dustinha lá, meu Deus. Mira, Dioguinho. Como que mira, Dioguinho? É um linda. Você perdeu essa coisa? Ah, vai. Qual quantidade de vida que ela está atirando se você perder, está pedindo. Bota um assovio. Tá só o petelecito. Ainda não. Eita, que que é isso? Matheus, que que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. E deu um spoilão na cara dela ali em baixo. Eu já sei como é a cara dela. Ah, ela está atordoada lá, Dioguinho. Ah, já peguei. Ah, falei que ia matar com os tiros. Vitória. Nossa, se eu não tivesse no nível cinquenta. Ae, Dioguinho venceu. Aperta o botão, infeliz. Ae. Rasuka. Não sei quem é o ráscoa. Sabe sim. Eu sei sim. Ha! Não tem esse, sei lá o que. Nem sou eu. Nem sou eu. Nem sou eu. Eu deveria te agradecer. É, agradecer meus pais pela, pela grande sorte na minha genética. Por esses peitos. Perfeitamente. Com o tamanho perfeito. Agora né. Só pense. Se fosse grande demais. É, deveria ser tão ruim para o meu trabalho. Então do fundo do meu coração. Minha gratitude sincera. Vai para todo mundo que fez esses peitos ser o que são hoje. É verdade. Só porque eles aumentaram agora. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas eu sei. Você usa... Você aumenta eles com água. Que? Toda noite. Você disse alguma coisa? Se você tem alguma coisa para dizer, diga agora mesmo. Ah, não consegue mais falar. Que coisa ruim. Uf. É. Fica rindo dos meus peitos. Morra como o resto. Minha irmã disse que está tudo bem. É, o nome dela é Entei. E isso já é o suficiente para mim. Entei. Está quase na hora. Está quase na hora. Quase na hora de que... Quase na hora de acabar o episódio. Aeee! Foi o melhor episódio de todos. Porque o Dioguinho não falou nada. Ó. Nível 10 agora. Nível 20. Nível 14. Meu Deus. Uma nova até que... Pronto. Então, gente. Pronto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Será que vai ter... Coisa. Será que vai ter fala? Ixi. História. No próximo episódio a gente continua com essa fala aí. Não, aperta nada, Dioguinho. Tá bom, gente? Tomara que o Dioguinho não fale nada mais. Vai ficar no mundo para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.